Olá pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal no vídeo de hoje vou estar ensinando a vocês a como adicionar atalhos de aplicativo e de outras funções aí do seu android pela barra de notificações tudo que você vai precisar é de apenas um aplicativo e o link para a instalação do aplicativo está na descrição do vídeo você vai precisar abrir o aplicativo eu vou ensinar de duas formas primeiro como adicionar atalhos e depois como adicionar aplicativos essa aqui é a primeira tela que você vai ter quando você abrir ele você vai passar para a segunda etapa e nessa segunda etapa aqui é como você adicionar atalhos como wi-fi bluetooth por enquanto isso aqui são alguns atalhos que já tem na barra de notificações como a gente vê aqui mas tem algumas funções que é bem legais que a gente está colocando aí no nosso android para facilitar o nosso uso então um atalho aqui que eu vou estar utilizando aqui chover aqui usb tem música brilho já tem rotação já tem gps você pode estar ativando aqui tem a opção se você tiver root você pode estar é ativando a opção de reiniciar o root ou de desligar o root nesse caso aqui eu vou deixar aqui você pode ativar a lanterna após ter feito isso basta você puxar aqui a barra de notificações e você já vai ver que já tem aqui o atalho para essas funções então aqui ainda você pode adicionar mais algumas coisas aqui vou adicionar esses dois traços aqui preto para poder estar separando como você pode ver por linhas então dessa forma aqui você consegue estar colocando atalhos de configurações no seu android na tela de notificações agora vamos colocar aplicativos para você colocar aplicativos basta você puxar para a terceira etapa aqui você vai vir em adicionar aplicação e aqui você vai selecionar quais são os aplicativos que você quer que apareça na barra de notificações ali então vou colocar o youtube whatsapp telefone o prisma pré-store só com um exemplo aqui e vamos ver como é que já está como você pode ver aqui já estão os aplicativos aqui na barra de notificações deixa eu ver se eu posso adicionar mais então aqui já tem adicionar mais você vê novamente aqui e pode adicionar o chrome foto volta novamente vamos ver na barra de notificações quanto mais você adicionar os ícones ficam pequenos mas vai ficando mais organizado então pessoal esse aí foi o aplicativo que eu trouxe hoje para vocês espero que você goste não esquece de deixar o seu like no vídeo que é muito importante e lembrando vídeos agora todos os dias no canal às 19 horas então fica com deus não esquece de deixar esse like no vídeo aí é muito importante fui